Olá, meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da nossa Mãe, a Mãe de Deus, a Virgem Maria, para que o nosso coração esteja aberto à Palavra de Deus que vai ser proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para a meditação da Palavra de Deus para o nosso programa diário. Hoje a Palavra de Deus que é proposta para nós é o Salmo 101, no seu versículo 2. Vamos ouvir este Salmo, este versículo? Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Meu irmão e minha irmã, isto é um convite para cada um de nós. Para que nós não nos cansemos de dirigir preces e súplicas ao nosso bom Deus. Que nós não nos deixemos desanimar pelas intemperanças da vida. Talvez por aquilo que eu acho que está demorando demais. Quando eu me coloco em oração, achando que o Senhor está demorando. Não, a oração não é simplesmente para que eu consiga aquilo que eu peço a Deus. Mas a oração é muito mais para que o meu coração seja transformado por Deus. Às vezes a gente fica naquela ilusão de que o nosso Deus não demora. De que Ele está preparando o melhor para nós. Mas Deus não precisa de tempo para preparar o melhor. Ele fala e a palavra dEle acontece. Então por que será que muitas vezes nós rezamos? Muitas vezes nós pedimos a Deus, ouvi, Senhor, a minha oração. Chegue até vós o meu clamor e parece que as coisas não acontecem. Ora, se eu sei que Deus é perfeito, se eu sei que o Senhor não precisa de tempo para preparar o que há de melhor para mim. Talvez o que esteja precisando acontecer é que eu permita que o meu coração seja modelado pela vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, aquilo que nós rezamos comumente no Pai Nosso. A vontade de Deus precisa acontecer na nossa vida, na minha vida, na sua vida, no seu coração. E talvez seja só isso, que esteja demorando para que o seu pedido, para que a sua súplica seja aceita, seja ouvida, seja acolhida. É que você se permita perguntar, será que aquilo que eu peço para Deus é de fato aquilo que o Senhor quer para mim? Deus não precisa de tempo, Deus fala e as coisas acontecem. Então eu preciso mudar o meu coração. Se eu estou pedindo tanto, clamando ao Senhor e aquilo não está acontecendo, não é Deus que está demorando. Talvez seja o meu coração que ainda não esteja pronto para a graça do Senhor. Talvez seja o meu coração que esteja desejando aquilo que Deus não sonhou para mim. Talvez seja o meu coração que não esteja olhando para tudo o que acontece com o olhar da fé. Nós devemos suplicar, pedir ao Senhor a todo instante, nos momentos de dificuldades, nas aflições, nos momentos de alegria, nos momentos bons de nossas vidas. Mas é necessário que se cumpra a vontade de Deus em nossas vidas. E não a nossa vontade. E não o meu querer. Não o seu querer. Será que aquilo que você sonha para você, para o seu futuro, para o futuro da sua família, é de fato aquilo que Deus deseja? É de fato aquilo que Deus sabe que é melhor para você? Porque veja, Deus somente vai nos conceder aquilo que nós pedimos, se o que nós pedimos servir para o nosso crescimento na fé. Porque se aquilo que eu peço, se aquilo que você pede serve somente para que eu me afaste de Deus, Ele não vai conceder a nós. Quando nós vamos dirigir a nossa súplica ao Senhor, quando nós vamos pedir que o Senhor ouça a nossa oração, antes disso, é bom fazer esta pergunta. Isto que eu estou pedindo a Deus na minha oração, é isto que o Senhor tem para mim? É bom sempre nos lembrarmos que muitas vezes nós não sabemos o que pedir. Muitas vezes nós não temos o discernimento adequado acerca daquilo que nós precisamos, daquilo que é necessário para o nosso crescimento na fé, para a nossa edificação. E daí a gente pede algo que não vai contribuir com a nossa salvação, algo que não vai ajudar a nossa família, algo que às vezes, num primeiro momento, vai parecer algo bom, mas que depois pode gerar uma discórdia, pode gerar uma briga, pode gerar tantas e tantas coisas negativas na nossa casa. Às vezes, o nosso pedido não se concretiza, nós não recebemos a graça, porque não é uma graça. Porque aquilo que nós pedimos, às vezes, pode não ser uma graça de Deus, pode ser uma janela aberta para a maldição entrar na minha vida, entrar na minha casa. Deus sempre ouve a nossa oração, mas Ele concede-nos as graças que servem para o nosso crescimento na fé. Por que é que Deus vai te dar algo, se este algo pode te fazer mal? Por que é que o Senhor vai te conceder este pedido que você tanto faz? Se, de repente, este pedido que você tanto faz, não é algo que vá fazer com que você cresça na sua fé, que sua fé se torne mais profunda. Pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, mas também olhar para Deus e perguntar, Senhor, é isto que o Senhor quer para a minha vida? É este meu desejo que está de acordo com o Seu desejo, com a Sua vontade? Ou o meu desejo, a minha vontade, está distante dos Teus planos? Eu quero, eu quero viver os Teus planos, Senhor. Eu quero construir os Teus planos na minha vida. Eu quero fazer da forma que o Senhor quer que eu faça. Converse com Deus, pergunte ao Senhor, que Ele fala ao teu coração. Vamos pedir a bênção de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para a sua casa, para a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.